Pessoal, quero tratar um assunto muito importante com vocês que passou batido e não pode passar batido porque é gravíssimo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal que trata do mandado de junção e da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão em relação ao crime de homofobia. E eu quero ressaltar e deixar bastante claro o porquê que isso é grave. Primeiro, afastar todo o discurso, toda a peste de que quem é contra é porque é homofóbico, quem é contra é porque não gosta de gay. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse vídeo não tem nada a ver com homofobia, não tem nada a ver com discriminação. O cara que bate em gay, o cara que mata gay, o cara que exclui o gay do seu estabelecimento é um babaca, é um criminoso, precisa ser punido em razão disso. Então, antes de qualquer coisa, já afastando a pecha que vão tentar colar, que não tem absolutamente nada a ver com isso. O cara que é discriminatório, que age de maneira criminosa contra qualquer tipo, homossexual, transexual, bissexual, contra qualquer tipo de orientação sexual, precisa ser punido com rigor da lei. Agora, e aí vocês vão falar, pô, mas hoje não tem lei. Não é bem assim. E é aqui que a gente vai entrar no verdadeiro mérito da discussão. Vamos lá. Vou ler aqui pra vocês duas legislações importantes pra nossa discussão. Primeira, a Lei nº 7.716, de 89, que é a que define os crimes de racismo, que são resultantes de preconceito de raça e cor. O artigo primeiro teve a redação dada por outra lei, que é a Lei nº 9.459, de 1997, e que diz o seguinte, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que o Supremo Tribunal Federal está votando? A votação ainda não acabou, mas você já tem maioria dos ministros suficiente com esse parecer que eu vou criticar agora. Bom, basicamente, a maioria dos ministros do Supremo está criando um novo crime, está criando um novo tipo penal com base numa interpretação. E por que isso é tão grave? Porque o direito penal é o último recurso do Estado pra punir o indivíduo. É quando o Estado já utilizou todos os outros direitos, já te deu uma punição pelo direito administrativo, já te deu punição pelo direito civil, quando você já foi punido em todas as esferas, quando não dá mais pra usar nenhum outro ramo do direito, você utiliza o direito penal, né? Que tira o seu bem mais precioso que a sua liberdade, né? O poder que o Estado tem de tirar a nossa liberdade, a punição mais grave que o Estado brasileiro pode executar. Justamente em razão disso, é expresso na nossa Constituição o princípio da legalidade. Tudo que for crime precisa passar pelo Congresso Nacional, precisa ser editado em lei. E lei no sentido estrito. Não pode ser jurisprudência, não pode fazer crime por contrato, por decreto, por regulamentação. Não pode. Nada que for infralegal pode criar crime, porque quando você cria um crime, você tá dando o poder do Estado de acabar com a sua liberdade em determinadas hipóteses, em determinadas condutas, e por isso que o crime precisa ser muito bem debatido dentro do Congresso Nacional antes de ser criado. E é justamente por isso, e não interessa aqui se você é a favor ou contra a criminalização da homofobia. A questão aqui não é a homofobia, a questão é a maneira como isso está acontecendo. O debate sobre criminalização da homofobia é absolutamente legítimo. Você tem boas posições favoráveis, você tem boas posições contrárias, você tem diversas legislações aqui em tramitação, em debate, pra gente levar em frente e discutir o assunto. Que deve ser discutido aqui no Congresso Nacional, sim. Não pode ter covardia de discutir nenhum tipo de assunto. Agora, é aqui no Congresso Nacional que deve ser debatido, não no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo cria um novo crime, por analogia, isso significa que todos os limites de interpretação da nossa Constituição já foram extrapolados. Isso significa que tudo que o Supremo Tribunal Federal tinha, poderia fazer, pra atropelar a competência do Congresso Nacional, ele fez. Porque se ele passou por cima do Congresso no direito penal, que é o mais grave dos direitos, digamos assim, que é o mais poderoso dos direitos, que é aquele que delega mais poderes pro Estado, se ele passou por cima do Congresso no direito penal, ele pode passar em qualquer outro ramo do direito. Pode passar por cima no direito tributário, aumentando imposto, definindo base de cálculo de imposto, pode passar por cima no direito civil, pode passar por cima em relação à legislação política, decidir se você pode ou não pode se candidatar, decidir se você pode ou não pode votar. Se passou por cima no direito penal, pode passar por cima de tudo. E não existe desculpa. Não fala? Ah não, mas é só uma questão de interpretação da lei. Não, não é uma questão de interpretação da lei. Homofobia é uma questão muito diferente. A gente não pode ter um judiciário que legisla, não pode ter um judiciário que ao mesmo tempo legisla, ou seja, determina aquilo que vai julgar, julga e também que quer governar. A gente tem diversos casos aí pelo país do judiciário concedendo liminares, obrigando prefeituras a construir escola, a construir hospital, ou a conceder vaga em hospital, ou a conceder vaga em escola, que também não é papel do judiciário, isso é papel do executivo, de quem governa. Não é papel também nosso, do Congresso Nacional. É de quem governa. Do governador, do prefeito, do presidente da República. E mais recentemente a gente teve o caso aí basicamente do judiciário barrando a privatização de uma refinaria da Petrobras, que também não é papel do judiciário. Conduzir privatizações é papel do poder executivo, que tem o controle dos ativos do Estado. Então, voltando ao meu ponto, não é uma questão de interpretação, porque a interpretação é muito clara. E no direito penal, especificamente, você tem a interpretação mais restritiva possível. No direito penal, o Estado tem que interpretar a lei da maneira mais restritiva possível. O Ministério Público e o Judiciário tem que interpretar a lei da maneira mais restritiva possível. Vamos ler de novo o que eu li no começo. Os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Ser gay ou ser bissexual é uma raça? É a raça dos gays? Não, não é. Então, tá excluído. Cor. Ah, qual que é a sua cor? Ah, se você é negro, branco, amarelo, índio... Ah, sou gay. Não, gay também não é cor. Etnia. Também, gay não é etnia. Ser gay ou não ser gay, ser hétero, ou ser bissexual, ser pansexual, ser transexual, também não é etnia. Religião. Ah, qual que é a sua religião? Eu sou gay. Também não. Não é religião, não se enquadra. É evidente. Não precisa ser formado em direito, não precisa entender direito, só precisa ser alfabetizado para entender que... Aliás, nem precisa ser alfabetizado, né? Porque você já pode conhecer esses conceitos e ser alfabetizado. Ou procedência nacional. Ah, de que país você vem? Ah, eu venho do país bi. Não, também não existe. Então, nenhuma interpretação é razoável para você criar um novo tipo penal. E isso precisa ser combatido. O Congresso Nacional agora tem o dever de editar uma legislação específica para tratar sobre o assunto, para não deixar o Supremo usurpar a competência do legislativo. Chega de deixar o Supremo Tribunal Federal decidindo. Existem omissões legislativas que precisam ser sanadas? Sim. O Congresso se omite em diversas hipóteses? Sim, se omite. Mas isso não é justificativa para fazer com que o Supremo Tribunal Federal legisle. Quando o Congresso se omite, a sociedade precisa pressionar. Pressiona na imprensa, pressiona na rua, pressiona por diversas maneiras. Na eleição, principalmente, mas não pressiona aprovando legislação de judiciário. Isso é gravíssimo, precisa ser exposto e precisa ser combatido.